Olá gente, Serra Talhada ali, vocês agora estão vendo a serra completa, a gente está passando aqui nessa paisagem bonita, sempre eu estou mostrando, aqui tem umas fazendas bonitas, Serra Talhada eu vou divulgar o nome aí de um hotel que o pessoal está querendo vir conhecer Serra Talhada, a gente vai ver se divulga o número aí de um hotel, um hotel muito bom aqui na cidade de Serra Talhada, o pessoal está querendo vir visitar, a gente vai ver o que é que a gente faz aí para poder divulgar para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho e quer conhecer Serra Talhada, acha bonito, acha uma cidade interessante, olha que bonito ali embaixo, cenário bonito, a gente viajando, nosso amigo seu Hélio que está aí sempre conosco, sempre nos ajudando, hoje a gente veio para Serra Talhada de novo, olha o pé de pé ali como está bonito, muito bonito, tchau gente! Tchau! 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 Tchau!